Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Sempre assim Encima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! 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 Samba!